As maravilhas do meu sertão De seus encampos não posso esquecer Seus verdes campos banhados de orvalho Embelezando o sol nascer As flores da primavera Alegra o nosso viver E a passarada e o cantar do galo Anunciando o amanhecer Ai, quanta saudade Eu tenho no meu sertão No velho rancho das serenatas Das belas cascatas do Ribeirão No velho rancho das serenatas Das belas cascatas do Ribeirão Tudo é belo lá no sertão A cachoeira, o riacho e o luar O sol se esconde por detrás das verdes matas E o sertanejo no seu rancho a cantar A noite chega a serena Fazendo o céu escurecer E a capelinha do lado da serra Toca o sino ao anoitecer Ai, quanta saudade Eu tenho no meu sertão Do velho rancho das serenatas Das belas cascatas do Ribeirão Do velho rancho das serenatas Das belas cascatas do Ribeirão Do velho rancho das serenatas 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 Obrigado.